A companhia se chama Ensaio Aperto. Companhia dirigida pelo Luiz Fernando Lobo, que sempre teve um grupo, né? Eu te conheci com que idade? Eu acho que eu tinha 18 anos, 19 anos. Mas já tinha um grupo? Tinha um grupo chamado Boca de Cena. Há quantos anos naquela época? Ih, aquilo tem muito tempo, foi acho que 78, 79, 80, por aí. Então você tem uma tendência a ser dono de grupo. Porque tem ideias próprias, quer fazer um teatro de acordo com as suas ideias. Não é apenas fazer uma peça atrás de outra, não é? É a ideia de produzir continuamente, né, Sérgio? É o trabalho no tempo. Mas eu acho que, pelo menos os últimos anos, há em você uma temática, uma preocupação. Você quer falar do social, é isso? A Companhia Ensaio Aperto nasceu um pouco para isso. Para tentar resgatar um tipo de teatro que tinha sido deixado de fazer no Brasil. E para tentar resgatar um espectador mais interessante do ponto de vista social. Especialmente, assim, aquele espectador impotencial, mas que na verdade não costuma ir ao teatro, porque não tem acesso a nenhuma forma de bens culturais e outros tipos de bens, né? Então a gente tentou, e acho que vem conseguindo, resgatar esses espectadores para o teatro. O social dá para uma discussão muito engraçada, né? Porque se fala muito em realismo socialista, que era uma coisa muito ligada ao regime soviético, né? Tanto assim que eles acabaram com o nosso amigo Eisenstein, porque ele se desviou do realismo socialista. É, ele era acusado de formalismo, né? Ele, mas errou de outros, né? É, e muita gente coloca o Brecht na mesma situação do socialismo soviético. É, o que é uma besteira, né? Porque o que o Brecht teve foi exatamente nunca defender dogmas, né? Ele nunca, tanto que ele relutou muito, ele não deixava que os assistentes, os alunos dele, que chamassem de método, como o método do Stanislavski. Ele não deixava que isso acontecesse. Sistema, né? Porque ele achava que aquilo era só uma forma, mas que o que valia mesmo era o palco. Que devia ser testado no palco sempre. E o mais bonito dele me parece o seguinte, o socialismo soviético acabou. Todo mundo pensava que o Brecht era um defensor desse socialismo. Na verdade, acabou o socialismo soviético, o socialismo que está no Brecht continua vivo. Claro, porque a grande luta dele, que eu pretendo seja a minha e a luta da própria companhia, é a luta pela necessidade de transformação social, né? A luta por igualdade, justiça, pão para todo mundo, direito da beleza para todo mundo, direito da arte para todo mundo. E essa luta continua viva aí, né? E o que é muito bom é que a sua companhia tem mostrado o lado social. Eu não vi companheiros, companheiros, que todo mundo falou bem, até a Barba Eleodora. Eu não vi companheiros. Mas devia ser um espetáculo socialmente muito empenhado. Companheiros era um espetáculo militante, de fato, né? Era um espetáculo que foi feito para contar a história da América Latina nos últimos 20, 30 anos, mas para contar de uma forma militante, quer dizer, assumindo um ponto de vista, assumindo uma luta, né? Assumindo um lado, e o lado que, infelizmente, tem perdido nos últimos 30 anos, né? Mas que, apesar de ter perdido, quer dizer, é como o Walter Benjamin dizia, são os derrotados invencíveis, né? São os derrotados que estão sempre aí, são os derrotados que promovem a transformação social. E lutar do lado deles é sempre bom. O cadáver do indigente é evidente que morreu. No entanto, ele se move. No entanto, ele se move como o próprio frio. Agora, a sua peça atual, olha aí o socialismo outra vez. Não é a reação do socialismo. Não, de jeito nenhum. Não é? Não é Brecht. Não, não, de jeito nenhum. Muito belíssimo, poema social. Fala um pouco da sua paixão por essa morte, morte e vida segredita. Bom, na verdade, eu acho que tem dois pontos fundamentais dessa paixão. Um é o próprio João Cabral, né? Que é um poeta que é muito importante, porque ele fala muito nas palavras concretas, né? Ele fala que, por exemplo, que existem palavras mais concretas do que outras. E que ele diz assim, por exemplo, um homem triste, eu não sei o que é, mas uma árvore torta, eu sei o que é. Então, ele foi um poeta que burilou muito, que trabalhou muitas palavras e colocou, falando sobre a região dele, sobre Recife, sobre o Nordeste de uma maneira geral, colocou uma realidade muito crua, que era muito pouco conhecida. Ele escreveu o Morte e Vida Severino em 1954. E ele revelou um problema, o problema dos severinos, o problema da migração, o problema da fome, que não era um tema, vamos dizer assim, nobre. Não era um tema a ser tratado. E na época, uma vez, ele estava andando na rua e encontrou com o Vinícius Moraes. E o Vinícius falou pra ele, pô, gostei daquela peça que você escreveu e tal. Ele falou assim, mas eu não escrevi pra gente como você, eu escrevi pros analfabetos, eu escrevi pro pessoal da feira. Quer dizer, o objetivo dele era chegar a todo mundo. E a outra paixão é o Chico Guarque, né? Que todo mundo gosta das músicas e que foi uma parceria perfeita. Eu vi o espetáculo, me liguei muito nele, suas imagens são muito bonitas, parecem quadros pintados. E eu vi o público em volta de mim. O tal público que você fala, que estava lá no teatro, estava emocionado todo o tempo. E esse público vai porque quer ver teatro. E assistir teatro ao lado dessa gente é um prazer muito maior. E fazer teatro pra essa gente é também um prazer muito maior. Arte com Sérgio Brito.